João Chissano estreou-se com a vitória frente ao Ferroverde da Beira como treinador principal do Testáfrica de Shemoyo, primeiro campeão nacional de Moçambique independente, que nesta temporada debate com uma crise de resultados. O jogo inserido na oitava jornada do Moçambola registrou uma boa presença de público. Os Fabrício do Planalto marcaram o único gol da partida aos oito minutos e por intermédio de Nando. João Chissano destaca o trabalho de recuperação dos atletas realizado para esta vitória ao longo da semana. Nossos jogadores fizeram um sacrifício a dobrar. Sabe-se que ficaram uma semana sem treinar, mas dissemos que íamos tentar recuperá-los em termos anímicos, em termos psicológicos, em termos mentais. E foi o querer dos jogadores que conseguimos estes três pontos. Testáfrica fez o golo, depois nós procurámos todas as formas de ter a bola, procurar jogar, pelo menos mesmo com as dificuldades inerentes a este estado, a este relevato que não tem condições mínimas para se jogar, a equipa do Testáfrica foi fazendo aquilo que lhe competia, que era não deixar jogar, bater a bola na frente, ir retardando o jogo o máximo que possível, e acabou por ser bafejado pelos três pontos, porque acho que aquilo que aconteceu hoje, nós não merecíamos minimamente nem sequer o empate, mas é o futebol. Referenciar que com a vitória, o Testáfrica passa a somar sete pontos no campeonato e na nona jornada vai defrontar a formação do Black Bulls, e sendo que o Faro Verde Beira vai emitir forças com o Faroviário de Lixinga.